Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mal, Suzana, ela tem mais tempo pra ficar com ele Ficou assim depois que eu perguntei pra ele por que a mãe dele nunca comparece nas reuniões Suzana, e dessa vez, o que foi? Tá tudo bem? Tudo bem Não tenho certeza Lida, você é a razão da minha vida Acabou! Acabou! Você acabou de ser eleita a mãe do ano do Cadu Qual é, cara? Você tava querendo ajudar O problema é esse Você não vê clareza nas coisas O que é isso? É só um desenho Tu pode me dizer o que aconteceu contigo? Com certeza tudo vai se arranjar Beleza, Gabi Eu só queria te proteger, filho